A Páscoa é sempre especial e isso nos empolga muito na hora de ter as ideias lindas de decoração de Páscoa. E no vídeo de hoje trouxemos dicas incríveis de decoração de Páscoa para fazer com madeira rústica. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Que tal criar uma decoração diferente para Páscoa? Ótima ideia para quem quer inovar na decoração da Páscoa, enfeitar o jardim ou coisa do tipo. E para uma bela decoração de Páscoa, resíduos de madeira serão suficientes. Use paletes ou restos de uma cerca de madeira e arrase nas decorações. Essas dicas podem te empolgar muito, afinal o importante é caprichar na criação dos enfeites em madeira e deixar tudo mais lindo em sua casa. Veja que são itens decorativos fáceis de fazer e que certamente podem te inspirar bastante. Pois é sempre bacana poder criar lindos enfeites para decorar a Páscoa de maneira diferente. Você não precisa de ferramentas especiais para fazer essas decorações. Não tenha medo de procedimentos difíceis e aproveite o processo criativo. Olha como estes arranjos estão lindos e podem ser perfeitos para fazer na Páscoa. São projetos simples e que podem deixar qualquer cantinho mais lindo nessa época especial. A madeira é um material rústico e que por isso pode combinar bem com esse tipo de decoração. Veja estes coelhos de madeira e inspire-se para fazer algo semelhante aí na sua casa. Veja essas ideias para fazer no jardim. Você pode criar decorações fofas no seu jardim como estas. São dicas que certamente podem te ajudar bastante na criação de enfeites simples e rústicos para decorar o seu jardim na Páscoa. De fato, fazer enfeites rústicos de madeira para decorar o jardim ou montar de acordo com as peças que você tem em casa pode ser uma boa também. Veja como ficaram lindas essas opções em madeira. Enfeites de mesa com coelhinhos de madeira, cestinhas, arranjos, entre outras ideias. Faça como você achar mais legal e inspire-se nas ideias para criar algo tão bacana. É mais uma opção maravilhosa para criar arranjos decorativos rústicos para a Páscoa. Há projetos mais simples para você fazer. E se você ainda se sente perdido em como usar madeira para fazer sua decoração e quer aprender o passo a passo de decorações bem bacanas, clique no link aqui embaixo ou aqui em cima no card e divirta-se. Agora é com você! Inspire-se nas melhores ideias e faça também uma decoração de Páscoa super rústica e linda em casa. Vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho